O Orfeu é um jovem nerd, ele adora computação, adora jogos e ele vai fazer uma experiência muito bacana, real. Real? Real, numa nave aqui. Certeza? Certeza, que dá tiro, enfim, é uma coisa muito louca. Dá tiro? Dá tiro também. Duvido. Vamos lá então. Vai lá. Atenção senhoras e senhores, a nave do Orfeu vai dar tiro, vamos ver. Errou! Errou! Olha aí, pessoal! Ah! Tirou! Tchau, 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 tchau!